Bom dia a todos. Convido o senhor secretário a proceder à chamada dos senhores vereadores. Silvio Monteiro. Presente. Doutor Ido. Presente. Professor Marcelo, presente. Ailton Fenemê. Unildo Francisco dos Santos. Professor Abelino, Alberto Setnarski, Professor Assis, Bira do Banco, Carlos Machado, Edson Selle, Gilberto Melo, José Vieira, Leandro Danifer, Lúcia Stocco, Luiz Monteiro, Luiz Paulo, Mari Temperasso, Nina Singer, Tadeu Camargo, Wilson Cabelo. Havendo número legal, declaro aberta a presente sessão, sob a graça e a proteção de Deus. Solicito ao senhor secretário que proceda a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 38ª sessão ordinária do 2º período legislativo de 2014, aos 4 dias do mês de dezembro de 2014, nesta cidade de São José dos Pinhais, Estado do Paraná, no plenário Sergismundo Salata, presidida pelo vereador Silvio Monteiro e secretariada pelo vereador professor Marcelo, realizou-se a 38ª sessão ordinária do 2º período legislativo do ano em curso. A ela comparecendo, além do presidente e secretários, demais vereadores e vereadoras, conforme constam no livro de presenças. Feita a chamada e havendo número legal, foram iniciados os trabalhos e aberta a sessão, sob a graça e proteção de Deus. Procedido à leitura da ata da sessão anterior, foi aprovada sem observações. Em seguida, o senhor presidente solicitou ao secretário para proceder à leitura do expediente, que constou das seguintes matérias, ofícios do Poder Executivo 750 e 751, diversos e deste legislativo. Foram apresentados os projetos de lei, o projeto de lei número 472 da vereadora Nina Singer, projeto de lei 473 dos vereadores Leandro Danifer, professor Assis, Bira do Banco e Ailton Fenemê e 474 dos vereadores Leandro Danifer, professor Assis e Bira do Banco. Aprovados os requerimentos 100, 101 a 103 dos vereadores professor Marcelo, Mário Temperasso, Wilson Cabelo e Leandro Danifer. Elidas as indicações como segue. 6.155 a 6.159 da vereadora Mário Temperasso, 6.160 a 6.161 do vereador Doutor Hino, 6.162 a 6.164 e 6.186 do vereador Alberto Centnarski, 6.165, 6.166, 6.176 a 6.178 do vereador Gilberto Mello, 6.167 e 6.168 do vereador Luiz Monteiro, 6.169 e 6.170 do vereador Onildo, 6.171 a 6.174 e 6.184 do vereador Leandro Danifer, 6.175 do vereador Carlos Machado, 6.179 a 6.183 do vereador Luiz Paulo, 6.185 do vereador professor Marcelo, todas solicitando melhorias para a comunidade. das comissões, comissão de Constituição e Justiça, parecer favorável à aprovação dos projetos de lei números 456 a 465, comissões conjuntas de Constituição e Justiça e de Finanças e Orçamento, parecer suplementando a apreciação do plenário dos projetos de decreto legislativo números 1.314 a 1.319, e parecer favorável à aprovação dos projetos de lei, do projeto de lei 458 de 2014, comissões conjuntas de Constituição e Justiça e de Saúde e Assistência Social, parecer favorável à aprovação dos projetos de lei números 461 e 466, comissões conjuntas de Constituição e Justiça, Finanças e Orçamento e Agricultura, Comércio, Indústria e Turismo, parecer favorável à aprovação dos projetos de lei números 467 e 468, comissão de Finanças e Orçamento, parecer favorável à aprovação dos projetos de lei números 469 e 471, comissão de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, parecer favorável aos projetos de decretos legislativos números 1.315 a 1.319, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Concluída a leitura das matérias do expediente, os vereadores, o professor Abelino e Ailton Fenemê, fizeram uso da palavra em tribuna, e a seguir passou-se a ordem do dia da presente sessão, ocasião que foram aprovados os projetos de lei números 447, 449, 459, 462. Em seguida, o senhor presidente declarou a ordem do dia da próxima sessão, e concedeu a palavra aos vereadores, Alberto Santinares, Itadeu Camargo, Leandro Danífero, Luiz Paulo, o professor Abelino, Carlos Machado e José Vieira, José Vieira, Mário Temperasso e Wilson Cabelo, para uso da palavra em explicação pessoal. Nada mais havendo tratado na presente sessão, foi encerrado e convocado a outra para o dia 9 de dezembro de 2014, no horário regimental. Para constar, foi lavrado a presente ato, que depois de liria achada, conforme vai devidamente assinado. Está em discussão a presente ata. Não havendo discussão, consideramos a mesma aprovada. Atendendo, neste momento, o ofício 424 de 2014, do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de São José dos Pinhais, será apresentada na tribuna a pauta referente a reivindicações dos servidores na pessoa da senhora Valquíria. Bom dia a todos. Bom dia, senhor presidente, digníssimos vereadores. Eu estou aqui hoje, como direção do SINCEP, para explanar sobre dois assuntos de grande relevância para os servidores públicos municipais. O primeiro diz respeito às distorções na carreira e nos vencimentos dos motoristas, bem como os compromissos assumidos pela administração municipal em proceder ao reenquadramento da categoria. Uma das principais pautas dos servidores municipais é o reenquadramento, que consiste na correção de distorções entre os vencimentos ocasionados por mudanças no plano de carreira e na tabela de vencimentos. Infelizmente, os gestores municipais que fizeram essas mudanças não tomaram o cuidado necessário para valorizar o tempo de serviço dos servidores mais antigos e hoje temos servidores com 10 anos de serviço ou mais, cujo vencimento logo é ultrapassado por servidores que ingressam agora. É o caso, por exemplo, dos motoristas. Para o ingresso no cargo de motorista, exige-se o ensino fundamental e carteira de habilitação, categoria C. A cada dois anos, o motorista pode subir um nível em progressão simples e apresentando maior habilitação, carteira D e E, pode subir até 14 níveis em progressão qualificada. Em 2012, foi atendida a reivindicação de elevar o vencimento inicial do cargo, que era correspondente ao nível 21, para o nível 34. Esta medida beneficiou uma parcela dos motoristas, especialmente os mais novos, que ainda não tinham feito crescimento nenhum na carreira. Estes tiveram um ganho de aproximadamente 30% e ainda tem a possibilidade de apresentar a habilitação D e E. Entretanto, uma grande parte dos motoristas, cerca de 180 mais antigos, que já tinham mais tempo de serviço e já tinham apresentado a carteira D e E, não foram reequadrados proporcionalmente ao novo vencimento inicial. E viram colegas com menos tempo de serviço e menor habilitação obterem em pouco tempo o que levaram anos para alcançar e já estão sendo ultrapassados por eles. Vejamos um exemplo. Um motorista que tem ingressado em 2010, tinha como vencimento inicial o nível 21. Em 2012, passou para o nível 34. Ao concluir seu estágio probatório em 2014, poderá subir mais sete níveis com a progressão simples e a apresentação da carteira D. Em 2016, com mais uma progressão simples e a apresentação da carteira D, poderá subir mais nove níveis, já chegando ao nível 50 com seis anos de serviço. Já o motorista mais antigo, que tem ingressado em 2005 e já tivesse apresentado a carteira D e E, em 2012, estava no nível 37, que já era acima do nível 34. Este não foi beneficiado por aquela elevação de nível inicial e não terá mais oportunidade de apresentar a carteira D e E, pois já havia apresentado. Ou seja, em 2016, o motorista com seis anos de serviço estará no nível 50, enquanto que o servidor mais antigo, com 11 anos de serviço, estará no nível 40. O motorista, com cinco anos a menos de serviço, ganhará em torno de 25% a mais que seu colega mais antigo. Esta, senhores vereadores, é a situação dos motoristas do nosso município. E tanto a SINCEP quanto os servidores já têm conhecimento de que a Prefeitura, nossa gestão, já fez o estudo para o reenquadramento com previsão do impacto no orçamento do município. Desde então, os motoristas aguardam para que esse enquadramento aconteça. Estes, os motoristas, já debateram a situação com o nosso digníssimo prefeito por várias vezes. E a última vez, foi em reunião no dia 3 de dezembro, na semana passada, onde, mais uma vez, o prefeito pediu um voto de confiança aos motoristas. Estes o deram, os motoristas, representantes da categoria, o deram novamente. E agora, aguardam até o dia 20 de janeiro, para que lhes seja apresentado o projeto de lei que será analisado por eles e o SINCEP, para ser encaminhado e votado por esta Casa na primeira sessão do ano. Esta explanação, senhores vereadores, possibilita que os senhores estejam a par da realidade, das necessidades e possibilidades dessas categorias e servidores, cujo trabalho é de fundamental interesse para o desenvolvimento econômico e social de nossa cidade. O segundo item de nossa pauta diz respeito à pauta de reivindicações geral dos servidores públicos municipais para a data base de 2015. Em assembleia realizada no dia 27 de novembro de 2014, os servidores públicos municipais deliberaram que, primeira pauta, liberdade e autonomia sindical, seja garantida a ampla liberdade e autonomia sindical, assegurando-se no Estatuto do Servidor a liberação de todos os diretores da entidade sem prejuízo dos direitos. Senhores vereadores, atualmente o funcionalismo público é composto por aproximadamente 7 mil servidores e o SINCEP, instituição sindical representativa desse, possui apenas dois servidores liberados para atividade sindical, impossibilitando que o sindicato atue de forma mais eficaz nas relações e no diálogo entre os servidores e a administração pública. Lutamos também pela implementação da mesa de negociação permanente, com reuniões bimestrais e sempre que necessário, para avaliar o cumprimento das questões acordadas e debater novas reivindicações dos servidores públicos municipais de São José dos Pinhais, cujas reuniões devem contar com a presença das secretarias envolvidas, da Procuradoria-Geral do Município e da Secretaria de Recursos Humanos, sempre com registro em ata lida ao final da reunião e assinada por todos. Segunda pauta, econômica, reajuste aprovado em Assembleia para 2015, reajuste geral do salário de 12%, auxílio-refeição no valor de R$ 26,00. A forma de pagamento desse auxílio deverá ser opcional para os servidores, podendo ser em cartão ou em dinheiro. Reenquadramento. Pedimos o reenquadramento com ampla discussão com a entidade representativa dos servidores municipais, de forma a afastar as distorções remuneratórias existentes entre os servidores ocupantes de mesmo cargo ou que exercem a mesma função. Incorporação das horas extras habituais na remuneração do trabalhador. Elevação de níveis de forma automática anualmente, sendo um nível para cada ano trabalhado, não a cada dois anos. Terceira pauta. Carreira. Retorno imediato da tão famosa licença-prêmio. Desde o período da campanha eleitoral, o senhor prefeito tem citado o retorno da licença-prêmio. Sempre, em vésperas de mobilizações, a notícia do retorno da licença é divulgado. E, mais uma vez, nesse período de quase dois anos, na festa do servidor público, o senhor prefeito pediu novamente mais um voto de confiança dos servidores, além dos muitos já dados anteriormente. Prometeu que até o mês de dezembro encaminharia esta casa o projeto de lei que trata da referida licença. Os servidores aguardam ansiosos por esse momento. no entanto, já estamos no dia nove de dezembro e até o momento não obtivemos nenhuma informação. Solicitamos que assim que este projeto chegue até esta casa de leis, não seja aprovado sem antes ocorrer um amplo debate com o SINCEP e os servidores. Solicitamos também realização das progressões simples anualmente e com regulamentação no estatuto e previsão de percentual do orçamento para, de forma permanente e continuada, viabilizar a progressão qualificada. Pedimos a revisão e adequação do estatuto e plano de carreira com participação efetiva do SINCEP em todas as etapas, sendo garantido o acesso às informações, bem como o tempo necessário para estudo e debate das propostas, possibilitando que a reestruturação das carreiras ocorra de forma democrática e transparente. Queremos revisão dos critérios no plano de carreira para a concessão da progressão qualificada, de forma a incentivar a capacitação do funcionalismo. Precisamos suprimir termos para garantir o melhor aproveitamento da formação dos servidores nas progressões qualificadas, independente de sequência. Solicitamos progressão simples automática na conclusão do estágio probatório. Alteração na data da progressão qualificada que seja automática na representação dos títulos para que não precisemos aguardar anos. Que a formação continuada seja considerada para fins de progressão horizontal na carreira. Que o texto do artigo 158 da lei 525 de 2004 e incisos seja alterado para que tais afastamentos sejam considerados como de efetivo exercício, bem como para fins de avaliação de estágio probatório e de desempenho. Que o adicional de insalubridade seja calculado com base no vencimento do servidor. A adequação dos servidores ocupantes de cargos extintos em outros cargos, assegurando a ascensão para os outros níveis remuneratórios. Que seja fornecido treinamento para todos os servidores que iniciam na carreira, bem como que haja uma política de formação continuada a todos os servidores. interrupção do processo de terceirização de serviços públicos em respeito ao inciso 2 do artigo 37 da Constituição Federal, realizar concurso público e promover nomeações necessárias para manter o quadro de pessoal completo na administração pública direta e indireta e ainda com a economia gerada com a redução da terceirização, seja investida na contratação de mais servidores via concurso público. Quarta pauta Condições de trabalho e saúde do trabalhador Queremos que seja ampliado o quadro de servidores para suprir de forma adequada a demanda das unidades, substituir servidores em licença e outros afastamentos prolongados e extinguir a terceirização dos serviços públicos. Que não haja substituição de servidores por terceirizados, estagiários ou servidores em desvio de função. Que sejam tomadas medidas imediatas para a conclusão dos laudos técnicos ambientais do trabalho até 30 de junho de 2015, priorizando os ambientes de trabalho com maior risco à saúde e segurança dos trabalhadores e o pagamento dos respectivos adicionais. Cumprimento da norma dos artigos 159 e 163 do estatuto por meio da implementação de programa de saúde ocupacional e mental, bem como de segurança no trabalho, com a efetivação das atividades da comissão de prevenção de acidentes de trabalho e emissão de comunicação de acidentes de trabalho. Implementação do Instituto de Saúde do Servidor Municipal de São José dos Pinhais, uma instituição pública municipal responsável por elaborar e implementar políticas de saúde preventiva, atendimento e acompanhamento em saúde para os servidores públicos municipais ativos e inativos, programas de educação e prevenção em saúde, tendo em vista as especificidades de cada carreira, garantir imunização e exames periódicos aos servidores que trabalham com o público e serviços insalubres, isso a todos os servidores. Implementação do adicional de atividade de risco à vida para aquelas categorias que estão diretamente expostas aos riscos e que é impossível a utilização das EPIs, como guardas municipais, fiscais, motoristas, entre outros. definição e regulamentação de políticas e estratégias para o combate ao assédio moral, respeito à jornada de trabalho, devendo ser pagas as horas extras, as quais devem ser excepcionais, sem a compensação em recessos e pontos facultativos, regulamentar todas as escalas ininterruptas de trabalho com a participação do sindicato, criação de processo de remoção informatizado para todos os servidores, inclusive os seletistas. quinta pauta, previdência. Queremos que seja cumprida a decisão referente ao mandado de injunção 970-2009, que garantiu o direito à contagem de tempo diferenciado para quem trabalha em condições insalubres e perigosas para o fim de concessão de aposentadoria especial, que seja contratado assistente social para o PREV para atendimento específico aos inativos, ter o desconto do PREV das verbas remuneratórias para que seja considerado para aposentadoria. Senhores vereadores, além dessas pautas gerais, serão encaminhadas aos nossos gestores pautas específicas de cada categoria. Muito obrigada. Agradecemos nesse momento as palavras da senhora Valquíria, representando o Sindicato dos Servidores, colocando mais uma vez essa Câmara à disposição. Sendo assim, convido nesse momento o senhor secretário para proceder à leitura das matérias referentes ao expediente das comissões. 39ª sessão ordinária do 2º período legislativo de 2014 do Poder Executivo, ofício 752, encaminhando para aprovação o termo do convênio 88 de 2014, firmado entre o município de São José dos Pinhais e o Serviço do Comércio, SESC, Serviço Social do Comércio, SESC, ao ofício 754, encaminhando para aprovação o termo do convênio 17 de 2014, SEMAS, firmado entre o município de São José dos Pinhais e a Associação para a Vida Sem Drogas. Diversos, ofício 357 do Núcleo Regional de Educação Área Metropolitana Sul, informando que atualmente a servidora Kelly América Baldan responde pela supervisão de obras desse núcleo. Ofício 432 do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de São José dos Pinhais, SINCEP, encaminhando abaixo-assinado formulado pelos profissionais da enfermagem, apelando para que este Legislativo medie o pedido desses profissionais para a elaboração do projeto de lei de redução da jornada de trabalho para 30 horas semanais. Deste poder legislativo, o projeto de lei 477 da vereadora Nina Singer, que denomina de Antônio Luiz de Oliveira uma das as públicas de São José dos Pinhais, requerimento 105 de 2014 dos vereadores Gilberto Mello e professor Marcelo. No uso de suas atribuições regimentais, requerem à mesa ouvido plenário que sejam registrados nesta casa de leis votos de louvor e reconhecimento com outorga de diploma deste Legislativo ao senhor Cláudio Viana Silveira Filho, pelos relevantes serviços prestados à comunidade de São Joséense. Colocamos em discussão o requerimento número 105. Não havendo discussão, passamos à votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Indicação 6187 do vereador Doutor Ido ao Poder Executivo que viabiliza estudos para implantação de calçadas, guias rebaixadas, ciclovia e paisagismo na Rua Rolândia, ao lado do Aeroporto Internacional Afonso Pena, Jardim Cruzeiro. Indicação 6188 do vereador Gilberto Mello ao Poder Executivo que determine que seja construído de uma lombada na Rua Romário Martins em frente ao número 462 no bairro São Marcos. Indicação 6189 do vereador Gilberto Mello ao Poder Executivo que determine a alteração no itinerário do ônibus da São Jutur linha São Marcos bairro que faz o seguinte trajeto Rua Cesinando Ferreira da Cruz virando na João Batista Potien sentido centro passando a fazer o seguinte trajeto Rua Cesinando Ferreira da Cruz virando na Rua Sebastião Espejorim e seguindo o sentido centro. Indicação 6190 do vereador Gilberto Mello ao Poder Executivo que determina a poda de árvore de grande porte localizada na Rua Olímpio Ferreira da Cruz próximo ao número 1160 no bairro São Marcos. Indicação 6191 do vereador Gilberto Mello ao Poder Executivo que determina a troca da lâmpada na Rua Olímpio Ferreira da Cruz em frente ao número 1160 no bairro São Marcos. Indicação 6192 do vereador Luiz Paulo ao Poder Executivo que viabilize a substituição das manilhas por outras de maior diâmetro na Rua Maria Zeneide da Silva no Jardim Fátima bairro Rio Pequeno. Indicação 6193 do vereador Luiz Paulo ao Poder Executivo que viabilize a retirada de entulhos e limpeza das margens do Rio Ressaca no trecho entre as ruas Alameda Arpo e Avenida Brasília no bairro Ouro Fino. Indicação 6194 do vereador Luiz Paulo ao Poder Executivo que viabilize a sinalização horizontal e vertical em toda a extensão da Rua Nelson Portes de Brito no bairro Quatupê. Indicação 6195 do vereador Luiz Paulo ao Poder Executivo que viabilize a sinalização horizontal e vertical em toda a extensão da Rua Tanos Latuf no bairro Cruzeiro. Indicação 6196 dos vereadores Luiz Paulo ao professor Abelino Gilberto Mello Alberto Centenares Tadeu Camargo no uso de suas atribuições regimentais ao Poder Executivo que realiza estudos para viabilizar a contratação de fiscais para secretarias de obras habitação e urbanismo. Indicação 6197 dos vereadores subscritos ao Poder Executivo que realiza estudos para viabilizar a contratação de guardas municipais através de chamamento conforme concurso vigente. Indicação 6198 do vereador Coronildo ao Poder Executivo que seja efetuado o serviço de pintura de sinalização de trânsito horizontal e vertical em toda a extensão das ruas senadora Cioli Filho e deputado Arnaldo Faivro Busato bairro Afonso Pena. Indicação 6199 da vereadora Nina Sinja ao Poder Executivo que viabilize reparos na camada asfáltica operação Tapa Buracos na confluência da travessa Valentim Zen com rua Planalto Ouro Fino. Indicação 6200 da vereadora Maria Temperaço ao Poder Executivo que determina a instalação de tachões na rua Caçadora esquina com a rua Canoinhas no bairro Bordo do Campo. Indicação 6201 da vereadora Maria Temperaço ao Poder Executivo que determina a instalação de tachões na rua Caçador esquina com a rua Pastor Boleslau Olca no bairro Bordo do Campo. Indicação 6202 da vereadora Maria Temperaço ao Poder Executivo que determina a instalação de tachões na rua Manuel Tiburcio Machado esquina com a rua Canoinhas, no bairro Bordo do Campo. Indicação 6.203 da vereadora Mari Temperaço ao Poder Executivo que determine a instalação de tachões na rua Conceição de Almeida Silva, esquina com a Avenida dos Bosques, no bairro Bordo do Campo. Indicação 6.204 da vereadora Mari Temperaço ao Poder Executivo que determine que o projeto veterinário Mirim seja implantado nas escolas municipais da Bordo do Campo. Indicação 6.205 da vereadora Nina Singena ao Poder Executivo que viabilize reparos na camada asfáltica, operação Tapa-Buracos, na extensão da rua Carolina Manafes de Goc e Travessa Zacarias, ambas no barro preto. Indicação 6.206 dos vereadores Luiz Paulo, professor Abelino, Alberto Sertnarski, Tadeu Camargo e Gilberto Melo ao Poder Executivo em caráter de urgência que viabilize a demarcação e registro, bem como todas as providências necessárias da nascente localizada no loteamento Jardim Reago no bairro Guatupê. Indicação 6.207 do vereador Luiz Monteiro ao Poder Executivo que viabilize estudos para a implantação de recape asfáltica em toda a extensão da rua dos Jasmins, Parque da Fonte e Jardim Primavera. Indicação 6.208 do vereador Leandro Danífer ao Poder Executivo que determina a retirada de entules e lixos no final da rua Tereza Nestre no Conjunto Urano. Indicação 6.209 do vereador Leandro Danífer ao Poder Executivo que viabilize a pintura da sinalização horizontal e a colocação de placas indicativas na marginal que dá acesso ao Parque São José no bairro Boneca do Iguaçu. Indicação 6.210 do vereador Leandro Danífer ao Poder Executivo que determina a retirada de entules e lixos nas calçadas da rua Quirinos Agoneão no Jardim Itália. Indicação 6.211 do vereador Leandro Danífer ao Poder Executivo que viabilize a pintura da sinalização horizontal na rua Davi Campista no bairro Alfonso Pena. Indicação 6.212 do vereador Leandro Danífer ao Poder Executivo que determina a pintura da sinalização horizontal e colocação de placas indicativas na rua Joaquim Nabuco esquina com a rua Francisco Beltrão no bairro Boneca do Iguaçu. Indicação 6.213 do vereador Wilson Cabelo ao Poder Executivo que viabilize estudos para pintura da lombada na rua professora Dolores Taborda Ribas quase esquina com a rua Valfrido Costa no bairro Jardim Fátima. Indicação 6.214 do vereador Wilson Cabelo ao Poder Executivo que viabilize estudos para a operação Tapa Buraco em toda a extensão da rua Deputado Ernesto Moro Redeschi no bairro Riacho Doce. Das comissões, Comissão de Constituição e Justiça Requerimento 104 de 2014 Requer a mesa ouvido plenário com o fulcro no artigo 54, parágrafo 4º do Regimento Interno a prorrogação do prazo por mais 60 dias para análise em respectivo parecer aos seguintes projetos 1. Projeto de Lei 234.2013 da vereadora Lúcia Estoco que dispõe da obrigatoriedade sobre o prazo máximo em fila de espera de 30 dias para o atendimento de consultas especializadas geradas pelas unidades de saúde no âmbito do município de São José dos Piais 2. Projeto de Lei 311.2014 do vereador professor Marcelo que institui a obrigatoriedade de divulgar a lista de espera nos seméis e creches do município de São José dos Piais 3. Projeto de Lei 314.2014 do vereador professor Marcelo que institui no âmbito do município de São José dos Piais curso pré-vestibular gratuito Projeto de Lei 318.2014 de autoria do vereador Gilberto Mello que acresce dispositivo na Lei 2.036 de 16 de julho de 2012 que torna obrigatória a instalação de dispositivos de segurança nas agências e nos postos de serviços das instituições financeiras localizadas no município de São José dos Piais 5. Projeto de Lei 348 do vereador professor Abelino revoga dispositivo da Lei Municipal 1663 de 20 de dezembro de 2010 que estabelece o programa de aquisição de vagas para a educação infantil Projeto de Lei 375 de autoria do vereador Ailton Fenemê altera, cresce, revoga o dispositivo da Lei 1672 de 23 de fevereiro de 2011 em alterações que dispõe sobre o serviço de táxi atividade de interesse público que consiste no transporte de passageiros e bens em veículo de aluguel e taxímetro Projeto de Lei 377 de autoria do vereador professor Abelino dispõe sobre áreas de estacionamento para bicicletas e motocicletas em edifício e da outras providências Projeto de Lei 378 de autoria do vereador Ailton Fenemê autoriza o município a firmar convênios com igrejas de qualquer credo visando o resgate de crianças e de adolescentes tirando-os do risco e da marginalidade Projeto de Lei 386 dos vereadores José Vieira e Bira do Banco que dispõe sobre o conteúdo das placas de inauguração de obras públicas municipais Projeto de Lei 388 de autoria dos vereadores professor Marcelo e Doutor Hido que institui o Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos dos Animais no município de São José Fiais com o intuito de se adequar à Lei Estadual 356 de 2013 Ofício 108 CEMUC informando sobre a entidade a entidade e companhia do Intep detentora da Lei de Utilidade Pública 1733 de 2011 por não estar sediada no município Projeto de Lei 405 de 2014 dos vereadores professor Abelino, Gilberto Mello e Mário Temperasso que proíbe a implantação de agente antipó nas ruas, alamedas, avenidas ou travessas do município de São José Fiais Projeto de Lei 450 dos vereadores professor Marcelo e Doutor Hido que garante a habitação de animais domésticos nas unidades residenciais e apartamentos de condomínio e da outras providências Projeto de Lei 451 do vereador professor Abelino que dispõe sobre a obrigatoriedade de fiscalizar o uso de vagas destinadas aos idosos pessoas com deficiência ou com dificuldade de locomoção em estacionamentos e da outras providências Projeto de Lei 453 do vereador Wilson Cabelo que assegura a matrícula para o aluno portador o aluno com deficiência locomotora na escola municipal mais próxima de sua residência Projeto de Lei 454 do vereador Wilson Cabelo que assegura a obrigatoriedade da vacinação de crianças de 0 a 6 anos de idade no intuito de evitar a pneumonia e outros males decorridos da referida doença Projeto de Lei 455 do vereador Itadeu Camargo que dispõe sobre a isenção ao doador de sangue do pagamento de taxas de inscrição a concursos públicos e adota outras providências Projeto de Lei 457 do vereador professor Marcelo que altera e acresce artigos da Lei 554 de 2004 que cria no município de São José Pinhais o programa de conservação e uso racional da água nas edificações por aí Comissões Conjuntas de Constituição e Justiça de Educação, Cultura, Esporte e Lazer parecer favorável à aprovação do projeto de lei 472 de 2014 da vereadora Nina Sinja que institui no calendário oficial do município de São José Pinhais o carnaval cristão denominado Alegraivos Comissões Conjuntas de Constituição e Justiça de Urbanismo, Habitação, Serviços Públicos e Meio Ambiente parecer favorável à aprovação do projeto de lei 473 de 2014 dos vereadores Leandro Danifer professor Assis Bira do Banco e Ailton Fenemê que institui a zona do tráfego moderado na Avenida Rua Barbosa ZTM barra ARB e regulamento horário de circulação de veículos de cargo parecer favorável à aprovação do projeto de lei 474 de 2014 dos vereadores Leandro Danifer professor Assis e Bira do Banco que institui a zona de tráfego moderado na rua Almirante Alexandrino rua Maringá rua Castro Alves e rua José Claudino Barbosa ZTM em regulamento horário de circulação de veículos de carga Comissão de Finanças e Orçamento parecer favorável à aprovação no projeto de lei 476 de 2014 neste Legislativo número 241 do Executivo que autoriza abertura de crédito adicional especial de R$ 21.250,46 no Orçamento Geral do Município para a Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e de Economia Solidária abrimos abrimos nesse momento as inscrições para o uso da palavra na tribuna temos apenas um orador escrito vereador Wilson Cabelo sendo assim passamos a palavra ao mesmo Bom dia presidente membros da mesa vereadores e vereadoras público aqui presente e a todos da internet que é no CISP pela TV Câmara Presidente eu peguei a palavra hoje para comentar sobre um órgão do governo nosso onde não se houve críticas por incrível que pareça nós temos um órgão que só houve elogio que é a nossa defesa civil devido aos trabalhos deles que eu acompanhei muito aí em nome do Ramos o Arroa da Vidal os novos que estão chegando agora onde eu tive o prazer até de andar escoltado pela viatura deles levando mantimentos pelos lugares que precisaram eu achei mais do que justo vir fazer essa pequena homenagem para vocês eu acho que é um dos poucos órgãos mesmo que nós não escutamos a reclamação em São José com o intuito de garantir ao cidadão são-joseense os direitos essenciais conferidos pela Constituição Federal de 1988 e com faças a executar em sua plenitude o âmbito de suas funções designadas pela lei 12.608 de 10 de abril de 2012 a defesa civil do município de São José dos Pinhais tem desde a sua criação executado ações que abrange prevenção mitigação preparação respostas e recuperação voltada à proteção e defesa civil dentro do atendimento realizado pela defesa civil no ano 2014 estão o apoio da Secretaria Municipal de Remoção das Famílias do projeto Rio Itaqui e Jardim Carme que todos sabem que em São José foi um dos melhores projetos que já tivemos em São José onde a defesa civil o tempo todo junto apoiando firme e rígida sem ter horário que era o mais importante esse ano também em São José tivemos duas chuvas duas enchentes uma no dia 11 a 13 de janeiro e a outra 6 a 7 de junho quer dizer eu tive o prazer de ver duas horas da manhã a honra do Arramos com barquinho duas horas da madrugada se molhando sem medir esforço e atendendo aquele povo que precisava e obrigado por me contatar também onde eu pude estar participando que sempre gostei dessas ações eu acho que aqui quando eu falo em nome da defesa civil eu falo sempre do Ramos do Arruda do grupo inteiro porque a defesa civil é São José inteiro dessas várias ações que foi feita todas foram feitas com arrecadação doação desde as festas crianças agora onde também mais uma vez acho que esse vereador esteve participando também com pouca coisa mas sempre firme junto e acredito que muito mais vereadores dessa casa que eles tiveram junto participando sempre doando sempre ajudando foi conseguido também esse ano a nova sede que também foi uma indicação desse vereador aqui a pedido da própria defesa civil e a nova sede aconteceu que hoje está no Orofino aonde eu não me lembro o endereço direito de agora aqui mas até que enfim agora a defesa civil tem seu barracão próprio aonde através de casas queimadas aí que nem eu presidenciei semana passada no Jardim Jurema e tivemos a honra de mais uma vez estar presente com doações até mesmo de imóveis aonde a comunidade doa a defesa civil busca e faz as distribuições para pessoas que precisam quer dizer é um trabalho importantíssimo na cidade às vezes aquele sofá velho que está na tua casa você pode mandar para a defesa civil que tem o local para ser guardado e aonde será doado foram mais de 11 casas incendiadas em São José dos Pinhais eu sei que só no Jurema foram 4 estou a par de todas desde telha pega brita tijolos tudo isso a defesa civil consegue arrecadar por isso presidente dessa simples homenagem eu queria aqui ouvir a palavra tanto do Ramos como do Arruda um pouco de cada um da Vidal de mais alguns quiserem vir aqui passar a sua palavra aqui e dar uma explanação melhor da defesa civil que esse vereador aqui é meio chucro para falar isso aí por favor primeiramente bom dia a todos em nome da defesa civil no início que eu assumi esse mandato eu assumi um compromisso não com a administração eu assumi um compromisso com Deus e com os munícipes de São José dos Pinhais em uma busca constante de levar a segurança e o bem estar de todos tanto que a partir dessa data meu telefone é público e é 24 horas indiferente se é 13 horas ou se é 3 da manhã meu telefone tocou eu vou atender por mais simples que seja mas aquela pessoa que está do outro lado se ela ligou porque ela está desesperada essa homenagem eu não quero levar a mim ou a minha equipe porque nós só tomamos cumprindo com a nossa obrigação um compromisso que a gente assumiu com a sociedade quando o vereador Cabelo falou da casa a gente tem apoio de todos os vereadores Luiz Estoco da Nina Singer da Mari Temperaço todos esses vereadores tiveram presente em muitas situações de urgência e não mediram o esforço de entrar junto com a gente na água contaminada de enchente o vereador Luiz Paulo então eu acredito que todos esses vereadores estão presentes com a gente todos os vereadores dessa casa sempre nos apoiaram e eu quero agradecer esse apoio que nos deram e quero levar essa homenagem que o Cabelo está levando para as pessoas que realmente merecem essa homenagem que não é só nós equipe de Defesa Civil porque equipe de Defesa Civil nós só coordenamos se nós não tivermos o apoio de vocês dos voluntários dos empresários dos comerciantes que nos deram apoio até esse momento para que esse trabalho seja feito nós não tínhamos chegado a lugar nenhum não se faz não se faz nada sozinho muito menos atender uma comunidade inteira como é de São José dos Pinhais então a gente fomos para uma série nova mas a gente não é nada sem o apoio de vocês e desses voluntários a gente eu coloquei como objetivo da nossa equipe que sempre Deus na nossa frente para nos apoiar e nos dar força e graças a Deus até o momento a gente conseguiu atender todas as chamadas todos os pedidos talvez não completamente como a gente gostaríamos mas estamos trabalhando para isso para nós construirmos uma sociedade melhor uma cidade mais segura mais tranquila com mais igualdade uma vez que a gente atende uma família desesperada que perdeu tudo como nem foi na área rural que nós vimos uma menina desesperada porque ela só estava com a roupa do colégio e a casa dela e dos vós dela tinha incendiado e naquele momento nós estávamos com a nossa sede e a gente conseguiu atender desde as roupas íntimas até móveis colchão que eu precisava atender aqui lá aquilo não foi a defesa civil aquilo foi as parcerias com os vereadores com as empresas com os comerciantes que nos proporcionaram essa chance de poder resgatar aquela família e o mais gratificante foi ver aquela menina duas horas depois de ter visto a casa dela incendiada feliz da vida porque ela teria mais roupa do que ela tinha antes ela ia ter mais calçado do que ela tinha antes e ela ia ter aqueles móveis melhor do que ela tinha antes porque vieram de donativos então eu quero agradecer e levar essa homenagem não a gente que a gente está cumprindo somente com a nossa obrigação mas a todos aqueles parceiros que são as empresas os comerciantes os munícipes e os voluntários porque sem os voluntários também a gente não consegue fazer nada tem uma frase que é da defesa civil que diz assim que defesa civil somos todos nós e realmente somos todos nós e quero aproveitar a oportunidade deixar aberta para essa casa para todos sem exceção visitar a nossa casa visitar a nossa sede e que está aberto para todos vocês acompanharem o nosso serviço porque lá no nosso local de trabalho a gente tem essa transparência a hora que vocês quiserem ir lá ver nosso trabalho ver nossas necessidades a gente está à disposição e deixar a porta aberta então essa homenagem eu agradeço ao Cabelo mas estendo ela a toda essa casa e todos aqueles que fazem parte da parceria com a defesa civil obrigado convido neste momento o vereador Wilson Cabelo para prestar a homenagem merecida a nossa defesa civil do nosso município de São José dos Pinhais Obrigado Aplausos 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 Mais uma vez, parabenizando a homenagem prestada à Defesa Civil pelo trabalho prestado à nossa cidade. E não havendo mais oradores, passamos à ordem do dia da presente sessão. Segundo turno de discussão e votação do projeto de lei nº 447 de 2014, neste Legislativo, nº 229 do Executivo, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder direito real de uso de bem público de uma área de terra com 1.309 m² para a Associação de Moradores do Jardim Independência. Colocamos em discussão. Não havendo discussão, passamos à votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Fica aprovado por unanimidade. Segundo turno de discussão e votação do projeto de lei nº 449 de 2014, de autoria do vereador Luiz Paulo, que institui no calendário de atividades oficiais do município de São José dos Pinhais, a campanha de prevenção do câncer de próstata, denominada de Novembro Azul, e estabelece providências. Colocamos em discussão. Não havendo discussão, passamos à votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Fica aprovado por unanimidade. Segundo turno de discussão e votação do projeto de lei nº 459 do Legislativo, nº 232 do Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento geral do município, no valor de R$ 3.317.088,75, destinados à Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas, Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, e Secretaria Municipal de Urbanismo. Colocamos em discussão. Não havendo discussão, passamos à votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Fica aprovado por unanimidade. Segundo turno de discussão e votação do projeto de lei nº 462, de 2014, nesse Legislativo, nº 233 do Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 210 mil para a Secretaria de Viação e Obras Públicas. Colocamos em discussão. Não havendo discussão, passamos à votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Fica aprovado por unanimidade. Segundo turno de discussão e votação do projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal, nº 15, de 2014, dos vereadores subscritos, que altera a Lei Orgânica do Município, acrescentando o artigo 125A, instituindo o orçamento impositivo que torna obrigatória a execução da programação orçamentária que especifica... Qual a palavra, senhor presidente? Qual a palavra, vereador professor Marcelo? Esse projeto é muito importante. Já foi aprovado no Congresso Nacional um dispositivo semelhante, que faz com que as emendas feitas pelos vereadores, dentro de... estando tecnicamente corretas, elas sejam devidamente aprovadas pelo Executivo, sob a pena de cair em improbidade administrativa. Então, acho que isso é uma importante conquista para todos nós, vereadores desta Casa, que podemos ter aí um percentual do orçamento destinado para atendimento das nossas emendas. Visto até a dificuldade que o Congresso Nacional hoje enfrenta com a presidenta Dilma, em relação à aprovação das emendas, mesmo com esse dispositivo. Então, não é que lhe garanta, mas ele é uma ferramenta muito forte para que os vereadores possam fazer pelo menos uma obra, uma pequena obra, alguma coisa na sua comunidade. Obrigado, senhor presidente. Continuando a discussão, o presidente emenda. Não havendo mais discussão, passamos à votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Fica aprovado por unanimidade. Discussão e votação única do projeto de lei nº 461 de 2014, de autoria do vereador professor Abelino, que declara de utilidade pública a instituição decisão de apoio social. Colocamos em discussão. Não havendo discussão, passamos à votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Fica aprovado por unanimidade. Primeiro turno de discussão e votação do projeto de lei nº 456 de 2014, de autoria do vereador Bira do Banco, que dispõe sobre a obrigatoriedade da publicação da composição, objetivos e deliberações dos conselhos municipais regulamentados no município de São José dos Pinhais. Colocamos em discussão. Senhor presidente. Com a palavra o vereador professor Assis. Entre a leitura do parecer e a entrada em primeiro turno desse projeto, conversamos com o vereador Tico e vimos a possibilidade de sugerir algumas medidas que venham melhorar o projeto do companheiro Bira. Como ele não está presente, eu gostaria de pedir vistas e pedir aos companheiros que me acompanham para a gente tentar resolver esse assunto e na próxima sessão já trazemos de volta. Obrigado, senhor presidente. Sendo assim, colocamos em discussão o pedido de vistas. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador professor Marcelo. Eu sou favorável também ao pedido de vistas solicitado pelo vereador professor Assis, porque o projeto é muito semelhante ao projeto, à lei 2.232, já aprovada nesta casa e pelo executivo de autoria do vereador Tico. Então, acho que os dois, somando os dois, vai poder potencializar o efeito desse projeto de lei. Obrigado. Continua em discussão, presidente, pedido de vistas. Não havendo discussão, passamos a votação. Os vereadores que forem favoráveis ao pedido de vistas permaneçam como estão. Fica aprovado por unanimidade o pedido de vistas. Sendo assim, passamos ao primeiro turno de discussão e votação do projeto de lei nº 458 de 2014, neste Legislativo, nº 231 do Executivo, que autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder à desafetação do domínio público da Rua 10, situada na Planta Roseira 2, na Colônia Tenente Coronel Ascioli, e proceder à permuta da referida área. Focamos em discussão. Não havendo discussão, passamos a votação. Os vereadores que forem favoráveis ao permaneçam como estão. Fica aprovado por unanimidade. Primeiro turno de discussão e votação do projeto de lei nº 460 de 2014, de autoria do vereador Alberto Setenarski, que denomina de Maurício Chules uma das vias públicas de São José dos Pinhais. Colocamos em discussão. Não havendo discussão, passamos a votação. Os vereadores que forem favoráveis ao permaneçam como estão. Fica aprovado por unanimidade. Primeiro turno de discussão e votação do projeto de lei nº 463 de 2014, de autoria do vereador Alberto Setenarski, que altera a descrição da lei nº 23, de 22 de setembro de 1978, que denomina de rua Doutor Munici uma das vias públicas de São José dos Pinhais. Colocamos em discussão. Não havendo discussão, passamos a votação. Os vereadores que forem favoráveis ao permaneçam como estão. Fica aprovado por unanimidade. Primeiro turno de discussão e votação do projeto de lei nº 464 de 2014, de autoria do vereador Luiz Paulo, que altera a descrição do artigo 1º da lei nº 19, de 1966, que denomina de rua Adrianópolis uma das vias públicas de São José dos Pinhais. Colocamos em discussão. Não havendo discussão, passamos a votação. Os vereadores que forem favoráveis ao permaneçam como estão. Fica aprovado por unanimidade. Primeiro turno de discussão e votação do projeto de lei nº 465 de 2014, de autoria do vereador Luiz Paulo, que altera a descrição do artigo 1º da lei nº 232, de 1981, que denomina de rua Roque Negocec uma das vias públicas de São José dos Pinhais. Colocamos em discussão. Não havendo discussão, passamos a votação. Os vereadores que forem favoráveis ao permaneçam como estão. Fica aprovado por unanimidade. Primeiro turno de discussão e votação do projeto de lei nº 466 de 2014, nesse legislativo nº 234 do Executivo, que cria o programa Farmácia Popular Municipal de São José dos Pinhais. Colocamos em discussão. Não havendo discussão, passamos a votação. Os vereadores que forem favoráveis ao permaneçam como estão. Fica aprovado por unanimidade. Primeiro turno de discussão e votação do projeto de lei nº 467, nesse legislativo nº 235 do Executivo, que dispõe sobre a criação do programa Sacolão Verde, no município de São José dos Pinhais. Colocamos em discussão. Não havendo discussão, passamos a votação. Os vereadores que forem favoráveis ao permaneçam como estão. Fica aprovado por unanimidade. Primeiro turno de discussão e votação do projeto de lei nº 468 de 2014, nesse legislativo nº 236 do Executivo, que autoriza o Poder Executivo Municipal a otorgar concessão de uso dos imóveis que abaixo especifica, ambas pertencentes ao patrimônio público municipal, localizadas na rua 15 de novembro, esquina com a Avenida Rui Barbosa, no centro de vivência João Senegália. Colocamos em discussão. Não havendo discussão, passamos a votação. Os vereadores que forem favoráveis ao permaneçam como estão. Fica aprovado por unanimidade. Primeiro turno de discussão e votação do projeto de lei nº 469 de 2014, nº 237 do Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 6.960,88. Colocamos em discussão. Não havendo discussão, passamos a votação. Os vereadores que forem favoráveis ao permaneçam como estão. Fica aprovado por unanimidade. Primeiro turno de discussão e votação do projeto de lei nº 470 de 2014, nº 238 do Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 343.236,40. Colocamos em discussão. Não havendo discussão, passamos a votação. Os vereadores que forem favoráveis ao permaneçam como estão. Fica aprovado por unanimidade. Primeiro turno de discussão e votação do projeto de lei nº 471 de 2014, nº 239 do Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 486.606,00 no orçamento geral do município para a Secretaria Municipal de Saúde e de Educação. Colocamos em discussão. Não havendo discussão, passamos a votação. Os vereadores que forem favoráveis ao permaneçam como estão. Fica aprovado por unanimidade. Primeiro turno de discussão e votação do projeto de decreto legislativo, nº 1314, de 2014, que aprova o quarto termo aditivo ao convênio nº 46, de 2010, firmado entre o município de São José dos Pinhais e o Banco de Icoval. Colocamos em discussão. Não havendo discussão, passamos a votação. Os vereadores que forem favoráveis ao permaneçam como estão. Fica aprovado por unanimidade. Primeiro turno de discussão e votação do projeto de decreto legislativo, nº 1315, de 2014, que aprova o terceiro termo aditivo ao convênio nº 8, de 2013, entre a Associação de Pais, Professores e Servidores do CEMEI Comecinho de Vida. Colocamos em discussão. Não havendo discussão, passamos a votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Fica aprovado por unanimidade. Primeiro turno de discussão e votação do projeto de decreto legislativo, nº 1316, de 2014, que aprova o segundo termo aditivo ao convênio nº 10, de 2013, da Associação de Pais, Professores e Servidores do CEMEI Doce Aconchego, o segundo termo aditivo ao convênio nº 42, de 2013, da Associação de Pais, Professores e Amigos do Centro de Atendimento Especializado, Anne Sullivan. Colocamos em discussão. Não havendo discussão, passamos a votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Fica aprovado por unanimidade. Primeiro turno de discussão e votação do projeto de decreto legislativo, nº 1317, de 2014, que aprova os segundos termos de convênio. Segundo termo aditivo ao convênio nº 43, de 2013, Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Antônio Franco da Rocha. O segundo termo aditivo ao convênio nº 55, de 2013, da Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Professora Elvira Piloto Carrano. Segundo termo aditivo ao convênio nº 58, de 2013, da Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Eugênia da Cruz Santos Talamine. Segundo termo aditivo ao convênio nº 59, de 2013, da Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Exaltina Camargo Meiga. Segundo termo aditivo ao convênio nº 63, de 2013, da Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Professora Genoveva Securo de Brito. Segundo termo aditivo ao convênio nº 70, de 2013, da Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Professora Alessi Caldeira Scherner. Segundo termo aditivo ao convênio nº 78, de 2013, da Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Maria Robertina Schafer Trevisan. Segundo termo aditivo ao convênio nº 85, de 2013, da Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Professora Elvira Nogueira. Segundo termo aditivo ao convênio nº 90, de 2013, da Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Professor Pedro Constantino da Rocha. Colocamos em discussão. Não havendo discussão, passamos à votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Fica aprovado por unanimidade. Primeiro turno de discussão e votação do plenário do projeto de decreto aditativo nº 1318, de 2014, que aprova o segundo aditivo ao termo de convênio nº 112, de 2013, firmado entre o município de São José dos Pinhais e o Centro de Amparo ao Menor Nossa Senhora do Monte Claro. Colocamos em discussão. Não havendo discussão, passamos à votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Fica aprovado por unanimidade. Primeiro turno de discussão e votação do plenário do projeto de decreto aditivo nº 1319, de 2014, que aprova o segundo aditivo ao termo de convênio nº 114, de 2013, que entre si celebra o município de São José dos Pinhais através da Secretaria Municipal de Assistência Social e o Patronato Santo Antônio. Colocamos em discussão. Não havendo discussão, passamos à votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Fica aprovado por unanimidade. Encontra-se, sobre a mesa diretiva, o requerimento nº 106, de 2014, onde os vereadores que o presente subscrevem, no uso das suas atribuições regimentais, requerem à mesa, ouvido ao plenário, que sejam os projetos de lei nº 458, 460, 463, até o nº 471, de 2014, e os projetos de decretos legislativos nº 1314 até o nº 1319, de 2014, ora aprovados em primeiro turno de discussão, possam ser dispensados do intertício regimental e colocado em seu segundo turno de discussão e votação na ordem do dia da presente sessão, tendo em vista a necessidade da aplicação da matéria, tendo em vista que o requerimento venha assinado por todos, com exceção do vereador professor Abelino, o mesmo requerimento está aprovado. Sendo assim, passamos então ao segundo turno. Segundo turno de discussão e votação do projeto de lei nº 458. Colocamos em discussão. Não havendo discussão, passamos à votação aos vereadores que forem favoráveis e permaneçam como estão. Fica aprovado por unanimidade. Segundo turno de discussão e votação do projeto de lei nº 460, colocamos em discussão. Não havendo discussão, passamos à votação aos vereadores que forem favoráveis e permaneçam como estão. Fica aprovado por unanimidade. Segundo turno de discussão e votação do projeto de lei nº 463. Colocamos em discussão. Não havendo discussão, passamos à votação aos vereadores que forem favoráveis e permaneçam como estão. Fica aprovado por unanimidade. Segundo turno de discussão e votação do projeto de lei nº 464. Colocamos em discussão. Não havendo discussão, passamos à votação aos vereadores Os vereadores que foram favoráveis permaneçam como estão. Fica aprovado por unanimidade. Segundo turno de discussão e votação do projeto de lei nº 465, de 2014, colocamos em discussão. Não havendo discussão, passamos à votação. Os vereadores que foram favoráveis permaneçam como estão. Fica aprovado por unanimidade. Segundo turno de discussão e votação do projeto de lei nº 466, colocamos em discussão. Não havendo discussão, passamos à votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Fica aprovado por unanimidade. Segundo turno de discussão e votação do projeto de lei nº 467. Colocamos em discussão. Não havendo discussão, passamos à votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Segundo turno de discussão e votação do projeto de lei nº 468. Colocamos em discussão. Não havendo discussão, passamos à votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Fica aprovado por unanimidade. Segundo turno de discussão e votação do projeto de lei número 469, colocamos em discussão. Não havendo discussão, passamos a votação. Os heredadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Segundo turno de discussão e votação do projeto de lei número 470, colocamos em discussão. Não havendo discussão, passamos a votação. Os heredadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Segundo turno de discussão e votação do projeto de lei nº 471. Colocamos em discussão. Não havendo discussão, passamos a votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Segundo turno de discussão e votação do projeto de decreto legislativo nº 1314. Colocamos em discussão. Não havendo discussão, passamos a votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Segundo turno de discussão e votação do projeto de decreto legislativo nº 1315. Colocamos em discussão. Não havendo discussão, passamos a votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Segundo turno de discussão e votação do projeto de decreto legislativo número 1316 Colocamos em discussão Não havendo discussão passamos a votação Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão Aprovado por unanimidade Segundo turno de discussão e votação do projeto de decreto legislativo número 1317 Colocamos em discussão Não havendo discussão passamos a votação Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão Aprovado por unanimidade Segundo turno de discussão e votação do projeto de decreto legislativo número 1318 Colocamos em discussão Não havendo discussão passamos a votação Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão Aprovado por unanimidade Segundo turno de discussão e votação do projeto de decreto legislativo número 1319 Colocamos em discussão Não havendo discussão passamos a votação Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão Aprovado por unanimidade Sendo assim, anunciamos a ordem do dia da próxima sessão, que constará do primeiro turno de discussão e votação dos projetos de lei, números 472 até o número 476 de 2014. Sendo assim, abrimos nesse momento as inscrições para o uso da palavra na explicação pessoal. Sendo assim, abrimos nesse momento as inscrições estão escritos. Vereador Onildo, vereador Alberto Setenarski, vereador Anina Singer, vereador Luiz Paulo e o último orador, vereador professor Abelino. Sendo assim, passamos a palavra para o primeiro orador, vereador Onildo. Bom dia, senhor presidente, mesa diretiva, nosso vice-presidente, doutor Ido, senhores vereadores, amigo Leandro, Sendo assim, senhoras vereadoras, o público que está aqui presente, estamos chegando aí mais um final de ano e fico feliz... Fico feliz de estar contribuindo para o desenvolvimento do nosso município e ver algumas coisas acontecendo na nossa cidade, apesar de muita luta, muito esforço, está longe de a gente alcançar aquilo que a gente espera para o nosso município, mas que o que está acontecendo de bom a gente deve ser lembrado. Eu trago aqui um agradecimento dos moradores da Alberto Bonk e da Planta São Marcos, que foi concluído o asfalto em toda a extensão da rua Alberto Bonk, lá na Planta São Marcos. Tem pequenos detalhes para ser resolvido, mas que de grande importância para aquela comunidade. Uma luta que a gente vem lutando muitos anos, desde antes de eu ser vereador nessa casa e que a gente alcançou agora. Então, agradecimento. Lembrando que no dia 13 também tem a Caravana da Cultura na Planta São Marcos, um evento muito bom, muito bonito, onde a gente já vai fazer também uma festa dos apreparatórios do Natal. Então, muito legal, isso vai ser muito importante, se os vereadores puderem dar uma passada lá, porque senão daqui a dois anos vocês vão passar a pedir voto. Mas é importante vocês passarem também, né, para ver como está aquela comunidade. Quero aqui, com muito pesar, lembrar de uma pessoa que faleceu no último sábado, a Isabel. Isabel, que é uma pessoa muito querida da Planta São Marcos, filha da Dona Marta e o Sr. Bolão. A gente chama ele de Bolão, porque ninguém conhece o nome dele, ninguém. Eu mesmo moro ali, 30 anos, não sei o nome desse cidadão, mas é um grande parceiro da gente, grande amigo. Ele que morou por muitos anos dentro da chácara do Cetim, Dr. Cetim, e que faleceu a filha dele devido a uma cirurgia aí, e acabou falecendo, né, mas lamentavelmente, que Deus dê força e conforto a eles. Mas também trago aqui, o voto de repúdio, em nome daquela família e em nome da comunidade. por não ter um local para velar as pessoas daquela comunidade. Eu que venho há tantos anos lutando por uma capela mortuária naquela região. Eu espero que o prefeito Cetim, eu tenho certeza que a Dona Marta, que trabalha dentro da casa do Cetim, vai falar para ele. O desconforto de não ter aonde velar uma pessoa que dependemos das igrejas evangélicas para poder velar as pessoas naquela região. Uma emenda que eu fiz na gestão passada, e que o prefeito falou que ia fazer e não fez, pedido o meu emenda que eu fiz no começo dessa gestão do Cetim, e que não foi atendida até agora, e que eu espero que o prefeito Cetim se sensibilize e faça a capela mortuária naquele terminal ali na Plana do Samar, onde era a caixa econômica. É do município, tem local, o local é bom, é apropriado para isso, e pode ser feita muita coisa naquele local. Eu espero que a capela mortuária vá para aquela comunidade. Então, espero que o Cetim saiba disso, vou conversar com ele, espero que no ano que vem seja feita a capela mortuária. Quero aqui também, comentando com o meu amigo Cabelo sobre a homenagem que você fez à Defesa Civil, Cabelo. É muito importante, aí o Arruda que recebeu o prêmio, mas está aqui o outro cidadão que faz parte da Defesa Civil, os outros já foram devido ao trabalho, que chama, eles têm que estar sempre a posto. Está de parabéns à Defesa Civil, está de parabéns você por essa grande homenagem de Cabelo, que foi feita a eles, muito merecida. Eu vejo que hoje o grande sinônimo de felicidade é quando a gente fala da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiro. Dois setores que merecem o apoio e o carinho de todos nós. Mas que dê condições para essas pessoas trabalhar. Ter um barracão, formar uma equipe, é fácil. Quero ver, dar condições para essas pessoas que vão lá para salvar a vida. É isso que eu quero, é isso que eu peço a todos que façam e que apoiem a Guarda Civil e o Bombeiro, que são dois setores que precisam muito do nosso apoio e você pode contar com o apoio desse vereador para vocês continuarem esse trabalho maravilhoso que vocês fazem. Parabéns, que Deus abençoe a todos e um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Alberto Setenarski. Bom dia, presidente, mesa diretiva, vereadores, vereadoras, público, pessoal da Guarda Civil, nosso reconhecimento e o nosso abraço também. Dois assuntos, presidente, que me fazem usar da palavra. Nós, os integrantes da CPI, eu, o Luiz Paulo, para não esquecer ninguém, Abelino, Gilberto, Tadeu, hoje veio uma indicação sobre uma nascente no loteamento reago no bairro Guatupê, lá do Abelino. A gente está visitando vários loteamentos irregulares e o principal motivo que a gente está vendo de desrespeito por partes imobiliárias são as nascentes de água. Não respeitam, fazem por ganância pura as casas em cima, tem nascentes que estão sendo canalizadas totalmente e construindo em cima e aonde sobra um riozinho eles soltam os dejetos humanos ali. E alguns loteamentos melhores que até o Abelino nos levou para ver no Guairo do Guatupê bem organizados. Fiquei encantado com a estrutura do loteamento, mas também uma nascente que está lá que provavelmente não deixaram ser alterada aos moradores ou alguém da região. Essa nascente não tem sido respeitada a mata ciliar em volta nem nada. Tinha um senhor quando a gente estava chegando estava saindo com um balde de água provavelmente para tomar água daquela nascente. Então está sendo feito pedido reconhecimento dessa nascente, registro dela e que seja feito um trabalho lá que essa nascente fique lá no meio. Elas poderiam ter a inteligência essas imobiliárias de fazer ali um parque um local do pessoal ir lá sentar fazer um banquinho passar um fim de semana numa sombrinha não. Eles simplesmente ateram a nascente e fazem um desrespeito à natureza que com certeza um dia nós todos vamos pagar por isso. Então quanto a essa nascente esse registro acho que a Brina até vai falar alguma coisa também agradeço até por ter levado a gente lá para ver conhecer um pouquinho mais da região e outro assunto que eu fui tive a felicidade de ver ontem e hoje o reinício das obras na ciclovia da Malhada. Várias vezes eu fui falar com o Adriano pedindo para que tomasse a iniciativa de recomeçar a ciclovia da Malhada pelo perigo que é aquela estrada e ele me prometeu que para o ano que vem estaria fazendo e ontem iniciou as obras. Então antes do que eu tinha imaginado até eu coloquei que a hora que eles terminarem pela novela que se fez essa ciclovia a gente vai fazer uma inauguração lá com uma caminhada noturna ou com uma corrida naquela região lá convidar os companheiros aí. Obrigado a gente um abraço bom dia a todos. Uma palavra a vereadora Nina Singer. Bom dia presidente à mesa aos colegas eu pedi uso da palavra exclusivamente para parabenizar o meu colega vereador Nússio Cabelo pela homenagem que fez a defesa civil quero que leve a todos os seus colegas os meus parabéns porque vocês estão com as pessoas nos momentos mais delicados das suas vidas nos momentos em que eles perdem as vezes os bens materiais as vezes até a própria vida então parabéns pelo serviço que vocês vem fazendo no nosso município dedicando e zelando pelos nossos munícipes que Deus os ilumine sempre para que possamos sempre cuidar e preservar a vida das pessoas que aqui vivem parabéns e contem sempre comigo obrigado com a palavra o vereador Luiz Paulo bom dia senhor presidente companheiro da mesa diretiva e nobres companheiros ao público que nos assiste a essa sessão parlamentar e todos que nos acompanham pela TV Cama meu bom dia para todos e para todas uso a palavra nesta manhã parabenizando também vereador Wilson Cabelo pela homenagem merecida aos nossos companheiros da guarda municipal da defesa civil que sempre tem feito esse trabalho com chuva com sol enfim assim que convidado assim que acionado eles para qualquer perigo que esteja acontecendo dentro do município eles tem trabalhado nós com muito carinho com muita dedicação com enchente chuva de pedra enfim vendaval tem feito todo esse trabalho dentro do município para ajudar as pessoas que tanto necessitam no momento de desespero também agradeço a todos os nobres companheiros pela votação pelo apoio do projeto que denomina uma campanha mais forte dentro do município na prevenção do câncer de próstata e que seja feita essa campanha que o executivo possa fazer essa campanha bem efetiva com um trabalho bem feito dentro do município para que diagnosticado o problema possa atender a tempo trabalhar a tempo em cima da causa para que as pessoas possam sofrer menos e até gerar menos custo para o município né porque depois a pessoa que descobre numa situação talvez num estágio mais avançado a dificuldade para o tratamento é muito maior né e o sofrimento também é maior então agradeço a todos vocês por esse apoio né também convido a todos para participar da abertura da cabana do Papai Noel no Cisano né vai ser neste domingo às 18 horas nós estamos fazendo lá a cabana do Papai Noel é em frente o núcleo de esporte na sede das Movic com o apoio do comércio né com o apoio do comércio e vamos estamos trabalhando a semana inteira aí para fazer um para implantar essa cabana lá e para que as pessoas possam ter uma opção a mais para visitar a cabana do Papai Noel neste domingo dia 14 estão todos convidados mas diante disso também eu deixo uma reclamação aqui estive estava trabalhando neste sábado né e depois lá por volta de uma e pouco da manhã meu telefone tocou eu estive até o hospital São José né e para ver uma situação de um garoto que tinha caído de uma escada acho que de uns três metros de altura um garoto de dois anos e tal e fui lá para ver e me pediram né que eu desse um pulo lá e eu saí eu já estava aqui no centro né trabalhando e daí fui até o hospital e cheguei lá e não gostei porque não da situação o garoto foi atendido beleza mas vi muitas mães saí de lá de madrugada porque nós não tinha pediatra no hospital isso me deixou assim né eu vi muitas mães reclamando falando bem dos políticos né nesse momento todos falam bem dos políticos né elogiaram todo mundo lá vocês precisam de ver então fica aqui a minha alerta do nosso executivo aí sou base né tive mas não posso ser conveniente com alguma situação então independente se eu sou base ou não eu fui eleito para defender o direito da população como os eleitos estamos aqui para representar a população então tenho um carinho muito grande pelo Giovanni por todos que estão ali eu sei que o trabalho é intenso mas precisamos observar para que não aconteça isso mais muitas mães fora de hora uma hora da manhã chegando com seus filhos com com muita febre e ter que sair e sair para onde né SAMU não atende 24 horas tem que ser pediatra nove anos seis anos né para baixo então fica difícil né então por hoje é só presidente muito obrigado a todos com a palavra o último orador vereador professor Abelino bom dia a todos primeiramente parabenizar as palavras do vereador Luiz Paulo eu acho perfeito isso de você independente se está na situação ou na oposição ser justo com relação a situação da cidade essa postura me agrada muito e é a minha postura agradeço também parabenizar também o vereador Wilson Cabelo pela homenagem a instituição defesa civil a instituição tem que ser sempre respeitada e parabéns pela homenagem ontem o programa CQC através do apresentador um dos apresentadores o Ronald Rios fez uma uma reportagem uma excelente reportagem sobre a Bolsa Família que mostrou que não existe somente aquelas pessoas que ficam dependentes mostrou pessoas necessitadas principalmente no norte e no nordeste pessoas que antigamente passavam fome e hoje fez com que o Brasil saísse do mapa da fome foi muito interessante inclusive tem alguns dados que eu registrei aqui o programa Bolsa Família atende mais de 14 milhões de famílias totalizando aproximadamente 50 milhões de pessoas metade são crianças adolescentes em idade escolar o Bolsa Família o programa Bolsa Família custa menos de 25 milhões de reais por ano o PIB do Brasil é aproximadamente 4 trilhões e meio por ano é menos de 1% do PIB do Brasil graças a esse programa o Brasil deixou pra trás a fome o Brasil saiu do mapa da fome em média as pessoas recebem recebeu em 2014 169 reais teve um momento perguntaram mas e aí 169 reais te ajuda dá pra sobreviver eu passava fome antes desse programa e agora eu consigo sobreviver eu compro arrozinho compro o óleo tem uma outra família que a mocinha falou quando o pai não tem posição de comprar o lápis do caderno com esse dinheiro que a gente compra então é muito legal achei muito bacana com relação ao que o vereador Alberto citou aqui nós estamos fiscalizando fizemos três visitas em alguns loteamentos estamos verificando várias situações e essa que você citou Alberto é uma nascente que não tem demarcação e nós estamos solicitando através de uma indicação também estamos pedindo através da da indicação 6196 que o executivo contrate mais fiscais que um dos argumentos do executivo é que não tem fiscais suficiente pra verificar as obras questão de habitação urbanismo então que se contrate novos fiscais pra atender não é verdade? o IAP também tem esse argumento que tem dificuldade pra fiscalizar mas olha só pessoal dê uma olhadinha no bairro que você representa porque tem muita coisa muita coisa que nós temos que pensar pro futuro temos que pensar nos nossos filhos nos nossos netos qual cidade nós queremos deixar pra nossas famílias e tá feia a situação por aí então cada vereador dê uma olhadinha no seu quadradinho lá cobre do executivo que é importante é muito importante realmente pra mim tá sendo uma novidade porque eu sou lá do Guatupém extremidade de São José dos Pinhais diviso com Piracuara tinha muita região que eu não conhecia né e eu tô tendo essa oportunidade de conhecer também através da da indicação 6196 estamos pedindo que sejam chamados novos guardas municipais né mas tem que mudar também a lei que autoriza contratar mais guardas municipais porque a lei atual permite o chamamento de mais onze eu citei esses dias aí em tribuna né isso é importante mas então tá bom o que eu tinha pra hoje é só tenho todos um bom dia agradecendo a presença de todos e nada mais havendo a tratar eu declaro encerrada a presente sessão convocando a outra para o dia onze de dezembro de dois mil e quatorze no horário regimental a sessão está encerrada diz que o professor já vai para a saúde fazer exame de a sessão está encerrada e aí oi 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 oi